Eu te sinto lindo, lindo, lindo Quero te contar e te xabafar Quando eu sofrer, estar ao seu lado Esquecer de tudo, de tudo e o amor Até hoje você sofrer, esquecer as brigas E ver sofrer e lidar E que até hoje não se esqueceu Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo que se tivesse E sabe o que vai? Eu sou o meu Chega mais de tudo que se tivesse Faça conta que eu sou seu namorado Eu sou o meu Eu sou o meu Chega mais de tudo que eu posso querer Se eu não vou ser melhor E eu não vou mais te perder Amor Amor Eu sou o meu 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 E eu sou o meu Eu quero... Não quero... Vem uma pra vocês Quer pra você Quero ouvir Me cura a banda Quer falar dela Se mudar pra vocês Gente Essa letra é muito difícil Vamos ver se vocês aprenderem, hein? Digi, 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 digi. Vamos ver? Dá uma missão a vocês. Um, dois, três, vai! Digi, 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 digi. Vou ver se vocês aprenderem. Tem provavelmente para ação. I amado de baixo, garoto. Vou ver se o Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho, volta a quebrar a água de minha vida Vendo o objetivo, sou de fazer, não sou de atacar Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho, no meu coitinho Porque essa vida eu venho me atingar, vai fazer você ter vida Vendo o objetivo, sou de fazer, não sou de atacar Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho Eu não tenho cura de um peritinho, no meu coitinho 11 de maizade 20 de maizade rs 2008 20 de maizade 20 de maizade 15 de maizade 16 de maizade 80 de maizade primapora Eu tenho um burro de burretinho Quando eu tiro muito pra cagar Essa minha vida vem com meu jetinho Tô lhe fazendo a sua olhinha Se não! Curitinho! Eu vou curtir Eu vou me enxergar 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 O que eu saber que eu tenho pra lhe dar Vai fazer Você me enxergar Por mim! Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Meu beijinho Você vai dançar Eu vou me enxergar 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 Mãe, Mãe, Mãe!